Música 5 de janeiro, dia de São João Neponuceno, Nilma. Os testemunhos dos santos nos ajudam a perseverarmos no bem. Aí encontramos a vontade do Senhor. São João Neponuceno, Nilma, natural de Boêmia. Nasceu no ano de 1811. Ao ser despertado para o chamado à vida sacerdotal, fez toda a sua formação, mas foi acolhido nos Estados Unidos, em Nova Iorque, pelo bispo Dom João. E ali foi ordenado. E como padre, buscou ser fiel à vontade do Senhor. É bonito nós percebermos esse processo de santificação na vida desses nossos irmãos, reconhecidos como santos e santas da igreja. Foi de verdade um processo que contou com a adesão da liberdade. Ninguém é santo sem o concurso de sua liberdade, ou seja, sem dizer sim. Deus os quer santos, mas quer também a nossa participação. Foi assim na história dos santos, na história dos santos que estamos lembrando. No dia de hoje, São João Neponuceno, Nilma. Um padre modelar, discerniu também o chamado à vida religiosa. Pertenceu à congregação dos padres redentoristas. Primeiro padre, depois entrou para a vida religiosa. E mais, ao exercer vários cargos, sempre marcados pelo espírito de serviço, de humildade, não de querer aparecer, nem de concorrências, não. Mas de ser servo de Deus, servir o Senhor no amor, servindo aos irmãos. É assim que a gente serve a Deus, fazendo o bem para os outros. O Espírito Santo pôde contar com ele também para o episcopado, ser um dos sucessores dos apóstolos. E lhe disse sim, novamente, Deus tem projetos maravilhosos para a nossa vida. Para este ano, sim, mas conta com a nossa adesão, livre, consciente. Não consciente de todos os planos que ele tem, mas de que ele é amor. E tudo o que ele propõe a nós é para o nosso bem, é para o bem dos outros através de nós. Se vê na história do santo de hoje, como bispo, tantas igrejas, tantas paróquias, participou em cerca de 80 igrejas e mais vários colégios, cerca de 100 colégios. Até a própria Sé, em Filadélfia, foi construída através do seu serviço, do seu ministério episcopal, São João Neponuceno Nilma, modelo de pastor. Um defensor da verdade, que salva, que liberta e que tem o nome, é Jesus Cristo. Uma imagem, um reflexo do bom pastor. É o Senhor Jesus, o bom pastor, que nos salva, que santifica-nos pela ação do Espírito Santo. Esta é a vontade do Pai a nosso respeito. O que Deus quer para este ano novo? Que sejamos santos, que vivamos de acordo com o Santo Evangelho. Para quê? Para sermos felizes nesta vida e para sempre um dia. Os santos e santas de Deus testemunham que este caminho parece simples, mas ao assumirmos esta busca de santidade diária, a gente é convencido, sem a graça do Senhor não dá. Então, peçamos a graça do Senhor através da intercessão do Santo de hoje, que em 1860 partiu para a glória. Morreu de um infarto. Os santos morrem, mas continuam vivos em Deus, orando por nós. Então, São João, Lepono Senna Nilma, rogai por nós.